Boa noite, pessoal. Meu nome é Eleni e, juntamente com meu amigo Alisson, estarei dirigindo a Mesa Redonda desta noite. Essa Mesa Redonda está sendo realizada em parceria com o Simpósio de Integração Acadêmica Cia-UFV. O tema do Cia deste ano é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Baseado nisso, ontem tivemos a Mesa Redonda sobre o tema Divulgação Científica de Zoologia e Entomologia nos meios digitais. Inclusive, vocês tiveram excelente participação. E amanhã teremos a Mesa Redonda sobre o tema Controle Biológico e a Tecnologia como Aliada. Fiquem de olho. E o tema desta noite é Ecotecnologia, a Tecnologia em Prol da Ecologia. Este é um tema de alta relevância e que vem ganhando espaço cada vez mais em estudos ecológicos, seja a nível de laboratório ou campo. E vocês terão a honra de bater um papo com expertos no assunto, não é verdade, Walisson? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Walisson e juntamente com a Eleni estarei dirigindo a Mesa Redonda desta noite. O debate de hoje será dividido em dois momentos. No primeiro momento, os palestrantes terão a palavra para abordarem o assunto livremente. E no segundo momento, dedicaremos ao espaço ao público, onde os palestrantes responderão as perguntas do público. Gostaríamos de agradecer imensamente a presença de todos vocês. Façam perguntas por escrito pelo chat do evento. Estaremos repassando as perguntas para os palestrantes. Bom, a ecologia é uma parte da biologia que estuda a relação dos seres vivos entre si e destes com o ambiente onde vivem. Sendo assim, essa ciência preocupa-se com todos os fatores que afetam um organismo, sejam eles químicos, físicos ou biológicos, causados ou não pelo ser humano. E por que é importante nos preocuparmos com os organismos? Muitos deles realizam o que chamamos de serviços ecossistêmicos, que são benefícios providos pelo funcionamento ecossistêmico aos seres humanos. E são organismos como os insetos que auxiliam no funcionamento do ecossistema. O termo ecotecnologia pode ser entendido como uma ciência aplicada que integraliza os campos da tecnologia e da ecologia, com o intuito de minimizar, por meio do conhecimento dos ecossistemas e da sociedade, os impactos ambientais, como resíduos de inseticidas e até mesmo as queimadas. Impactos ambientais devido ao uso de inseticidas e queimadas acabam afetando negativamente comunidades de insetos, como abelhas e formigas. Ambos os insetos realizam funções importantíssimas para o funcionamento do ecossistema. As formigas realizam funções como dispersão de semente e predações, atuando no controle top-down, enquanto que as abelhas atuam realizando a poliminização. Baseado nisso, o monitoramento feito através de drones ou outras tecnologias têm ganhado espaço em relação a estudos de queimadas e comportamentos de insetos como abelhas. Na noite de hoje, iremos aprender um pouquinho mais como a tecnologia tem sido usada como aliada da ecologia em estudos relacionados aos impactos ambientais em insetos. Neste momento, teremos a honra de contar com o palestrante doutorando Rodrigo Cupertino Bernardes e professor Lucas Navarro Paulucci, que são autoridades no assunto dessa noite. Agradecemos aos dois por terem gentilmente aceito nossos convites. O doutorando Rodrigo é biólogo, mestre em biologia animal pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente faz doutorado no programa de pós-graduação em entomologia pela UFV. Rodrigo, a palavra é com você. Obrigado. Boa noite a todos. Vou começar agradecendo aqui o convite de poder estar participando desse evento. Ontem foi muito bacana. Espero que hoje a gente consiga também agradar com o tema. Eu vou estar fazendo uma apresentação aqui. Eu preparei uma apresentação e a gente vai bater um papo aí, então. E aí eu tentei trazer alguma coisa aqui, até ontem, pela palestra de ontem lá, a gente falando dessa... trazer essa linguagem aí, trazer a ciência aí para divulgar, né? A ciência. Eu tentei fazer uma apresentação aqui, até nem muito informal, para a gente discutir mesmo aí essa questão aí de ecologia e tecnologia. Bom, já na apresentação aí, o pessoal já falou um pouco aí da ecotecnologia. Então, assim, a gente vai estar abordando a ecologia, né? E no caso aqui, eu vou estar abordando mais especificamente, dentro da ecologia, a parte comportamental, né? A parte de comportamento. E a parte de tecnologia que eu vou estar abordando vai ser a aplicação de inteligência artificial. Então, em comportamento e no final eu vou mostrar algumas perspectivas de alguns outros trabalhos que vai estar até um pouco, talvez, mais abrangente do que só a ecologia propriamente dita, mas a gente vê algumas aplicações aí e poder a gente ter algumas perspectivas de outras questões que dá para ser aplicada dentro da entomologia, né? Com insetos e até outros animais. Então, pessoal, na questão do comportamento, eu trouxe aqui algumas definições, né? Então, assim, seria a maneira, as maneiras pelas quais os animais interagem com outros organismos e com o ambiente físico. E o comportamento, né? Está associado à aptidão de um organismo, com fitness, né? De um organismo. E ele pode ser alterado em resposta a estímulos. Então, o que a gente tem avaliado é o comportamento de abelhas quando exposta a agroquímicos. E aqui eu trouxe, por exemplo, um exemplo também dentro do controle de pragas, onde a gente monitorou a dispersão de gurgulho do milho, né? Uma praga do milho, citófilos e mais, em áreas de grãos armazenados. E a gente pode observar que, dependendo do pesticida aplicado, no caso aqui o deltametrina, os indivíduos tendem a ir para a borda dessa região, dessa área onde estão os grãos armazenados. Então, entender esse comportamento, né? O comportamento dessa área dentro da ecologia tem muitas aplicações. Uma delas aqui, por exemplo, no controle de pragas. Pode servir aqui para alguma tecnologia de aplicação onde você vai manter mais esse pesticida na borda aqui. Porque esses insetos tendem a ir para essa região. Então, eu falei rapidamente da questão da ecologia. Eu vou falar um pouco aqui de inteligência artificial, que é a parte de tecnologia que eu vou estar abordando hoje. E aí, esse diagrama aqui, eu não sei, vocês já devem ter visto ele. E para a gente, eu coloquei esse diagrama aqui, para a gente entender essa relação entre inteligência artificial, aprendizado de máquina e aprendizado profundo. Porque esses temas aí estão sendo muito falados, né? O aprendizado profundo aí do inglês, o deep learning. O aprendizado de máquina, o machine learning. Então, são tópicos dentro desse ramo da inteligência artificial que são muito falados. Mas, talvez, o que é cada coisa não está tão claro, né? Então, assim, a inteligência artificial é o que abrange tudo. E são abordagens que não necessariamente envolvem aprendizado. Então, você pode fazer com que o computador execute alguma tarefa programando com todas as regras. Então, você vai definir um conjunto de regras que seja suficiente para ele realizar alguma atividade complexa. Então, essa abordagem foi conhecida como inteligência artificial simbólica e foi dominante aí entre 1950 e 1980. Então, tem até esse exemplo aqui, né? Desse pesquisador, o Alan, em 1950. Ele fez um programa de computador. É o primeiro programa de computador a ganhar... Que o humano não conseguia ganhar no xadrez. Então, ele fez um programa que sabia jogar xadrez. Mas ele colocou todas as regras do xadrez e esse programa aprendeu a jogar. Então, inteligência artificial é esse tópico abrangente, né? Quando a gente vai para o aprendizado de máquina, aí já envolve o aprendizado. Então, é um sistema de aprendizado, né? Que é treinado em vez de programado explicitamente. Então, você não programa tudo o que é para aquele modelo fazer e ele aprende com a experiência. Então, você apresenta muitos exemplos de treinamento e aí, seu modelo vai aprender a realizar determinada tarefa. Ele vai, durante esse treinamento, ele vai criar uma estrutura, né? Regras para automatizar essa tarefa. Então, aqui, ó, a comparação. Na programação clássica, você define as regras, ou seja, os códigos, né? E entra com dados. E aí, ele vai te dar a resposta. Vai realizar a tarefa que você programou ele para fazer. No aprendizado de máquina, você vai entrar com os dados e com as respostas. Ou seja, você vai entrar com os dados e falar, eu quero que você aprenda essas respostas. E aí, ele cria as próprias regras. Então, ele cria essas regras que é o aprendizado. Por exemplo, aqui, alguns exemplos de análise de aprendizado de máquina. Algumas análises, né? Análise discriminante. Máquina de vetor de suporte, que é, do inglês, né? Support vector machine. É árvore de decisão. Então, são técnicas aí que envolvem o aprendizado. Ele vai definir funções para realizar alguma tarefa. E já no aprendizado profundo, que aí a gente está, então, entrando dentro de uma área, no aprendizado de máquina, né? Uma área mais específica. No aprendizado profundo, ele aprende representações a partir dos dados. Então, você não precisa nem de entrar com as variáveis. Ele já aprende as variáveis para fazer a classificação, para aprender a tarefa, né? Então, é, geralmente, aprendizado profundo está associado com redes neurais, né? Que são essa estrutura que, geralmente, é dezenas ou centenas de camadas sucessivas, né? De, tem até uma associação com neurobiologia, né? Que cada unidade matemática é definida como neurônio, e o neurônio passa a informação para o outro na próxima camada. E essas operações vão acontecer em cadeia, até você chegar no seu modelo, na parte final da rede, que é a predição, tá? Então, aqui, ó, para a gente ver melhor essa diferença entre aprendizado de máquina e aprendizado profundo, no aprendizado de máquina, você vai ter a classificação, tá? Só que você vai ter que entrar com as características, ou seja, se você quiser classificar esses dois tipos de besouros aqui, essas duas espécies, você vai ter que extrair essas características. Então, você vai ter que, por exemplo, extrair o comprimento do corpo, a largura do corpo, diâmetro da cabeça, alguma variável que vai separar essas duas espécies, né? Por exemplo, o pessoal da taxonomia já tem determinadas variáveis aqui que eles usam para separar espécies, né? Então, aqui, você teria que mensurar isso, passar numa rede ou num outro classificador e ele aprender as suas espécies. Já no aprendizado profundo, você não tem que extrair essas características. Você, por exemplo, no caso de imagem, né? Onde a gente usa as redes convolucionais. Ela já extraia, você vai entrar com a imagem, você vai falar, isso daqui é o besouro 1, daqui é o besouro 2. Besouro da espécie 1, da espécie 2. E ele vai aprender a extrair características dessa imagem para classificar. Então, você não precisa de extrair, só entra com a imagem. Então, já ocorre a extração de características, que são as variáveis, e a classificação. Aqui, eu vou falar aqui, talvez, não sei se vocês já viram falar, né? Ah, o aprendizado numa rede neural, numa rede convolucional, numa rede profunda, é uma caixa preta. É um negócio que ninguém sabe que acontece lá. Mas não é tão complicado assim. Aí, eu trouxe aqui um modelo de como que a rede aprende esses parâmetros, né? Então, eu coloquei aqui o aprendizado, né? O que ocorre? Você vai entrar com seus dados, ele vai acontecer transformações nas camadas iniciais, vai extrair as características, e ele vai chegar na parte de classificar. Então, você vai entrar com o que você espera, e ele vai te dar a predição. Então, eu espero que seja o besouro 1. E ele vai me dar aqui se ele é o besouro 1 ou 2, uma probabilidade. E aí, a gente vai ter uma função de custo para calcular o erro aqui, ó. Que está definido aqui como perda, né? Como loss aqui, que seria a mesma coisa que um erro. Então, é o que eu espero com o que eu encontrei, com o que a rede prediz para mim. E aí, eu vou calcular um erro. Por exemplo, uma função de custo aqui poderia ser uma função que eu calculo o erro médio quadrado, né? Vamos pensar numa função simples. Então, é o esperado menos observado ao quadrado. E vai me dar o erro. E eu quero encontrar, minimizar o erro. Porque quando eu minimizo o erro, eu vou estar errando pouco e minha rede vai aprender o que é cada espécie de besouro ou resolver a minha tarefa. E para isso, tem um otimizador. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar os pesos dessa rede para diminuir esse erro. E aí, ele vai tentar encontrar um conjunto de pesos ótimos que me dê o mínimo de erro. Então, quando ele encontrar esse conjunto de pesos ótimos, minha rede aprendeu. Seria como se fosse isso. Só que, como que eu vou atualizar esses pesos aleatoriamente, não seria aprendizado, né? Então, o aprendizado aqui, ele é basicamente atualizar esses pesos no sentido contrário ao gradiente da função de custo. Então, ou seja, aqui eu tenho uma função de custo, que aqui, vamos supor que ela seria essa função simples aqui, ó. Uma função variando em função de um W, de um peso só, né? Então, a gente teria o mínimo dessa função. E quando a gente quer encontrar o mínimo de uma função, primeiro, você calcula a inclinação de onde você está. Então, eu escolho um peso aqui e calculo a minha inclinação aqui. Como que eu faço isso? Eu tenho que achar tangente aqui, né? Então, eu faço a derivada nesse ponto, que vai me dar a taxa de variação aqui, que seria a mesma coisa que o gradiente. Então, aí, à medida que essa inclinação está alta, a minha rede está errando muito. Eu tenho que chegar aqui, ó. Então, é com essa bolinha aqui representando que eu tenho que descer e chegar no mínimo. Então, eu vou fazendo aqui as derivadas e vou subtraindo os pesos desse gradiente, porque eu quero ir o contrário, né? Da inclinação, eu quero descer até eu chegar no mínimo. Quando eu chegar no mínimo aqui, a minha tangente vai dar zero, minha derivada no ponto vai dar zero, porque a inclinação é zero, e eu paro de atualizar os pesos. Então, minha rede aprendeu, tá? Então, aqui é uma função para a gente simplificar o que é esse aprendizado, mas essa função de custo, essa operação vai acontecendo em cadeia, né? São várias camadas conectadas. Então, essa função de custo não depende só de um W, ela depende de todos os pesos da rede. Então, se você pensar uma rede com 100 camadas, cada camada com 100 neurônios, a gente vai ter aí muitos pesos para ela aprender, né? Então, ela vai fazendo essa derivada para o regra da cadeia. Então, essa função de custo que, na verdade, ela é um hiperplano, né? Isso é um plano multidimensional onde ela vai ter vários mínimos, como se fosse um pente de ovo, assim, né? Tem vários mínimos e você tem que achar esse mínimo ideal. Isso é o aprendizado numa rede neural. E aí, vindo aqui para o comportamento, dentro dos programas que tinham para analisar comportamento de maneira automática, principalmente avaliar o tracking, né? Que é o movimento dos indivíduos, a gente ainda tinha essa demanda aqui, né? Esse quadro aqui demonstra que quando se aumenta a dificuldade do tracking, aqui o que a gente tem que aumentando a dificuldade do tracking é a qualidade do output. Então, aqui a gente tem programas que não mantêm a identidade dos indivíduos que estão sendo analisados até programas que mantêm a identidade. E aqui programas que analisam condições de laboratório e programas que analisam o campo, né? Então, aí aqui, nesse trabalho aqui, é um trabalho de revisão, onde eles colocaram os programas disponíveis que tinham, né? Tem até uns aqui que são pagos, né? Que mantém a identidade dos indivíduos, mas essa região aqui de hábito complexo, né? Que é a condição de campo e mantém a identidade, ainda havia essa demanda. Então, foi aí que eu, no meu, uma das minhas atividades fazia um doutorado, foi desenvolver esse programa para tentar fazer análise em campo e manter a identidade dos indivíduos, analisar comportamento. Então, o programa, aí o nome dele é Toflow. Então, é um programa de visão computacional e inteligência artificial para analisar comportamento automaticamente. Aí, eu até coloquei aqui, esse programa está disponível para download no GitHub, tá? Quem quiser seguir lá, sempre que eu atualizo alguma coisa no programa, aqui também atualiza, e aí vocês podem baixar a versão atualizada. Por exemplo, essa semana, essa semana, eu atualizei a interface gráfica. Então, quando alguém baixar lá, a interface gráfica já está atualizada. E aqui, quem quiser ler o paper do software, né? Que tem os detalhes do software. Ele está disponível como pré-print. Aqui, a interface gráfica do programa, tá? Para a gente ver aí a cara do programa. Ele tem três abas. E aqui, você ajusta alguns parâmetros da análise, que ele vai salvar seu protocolo. Aqui, alguns parâmetros de variáveis que ele vai estimar para você. Você pode selecionar a região de interesse. Então, aqui, demonstrando aqui, eu quero analisar quanto tempo os indivíduos ficaram nessa área. E quando você vai ajustando os parâmetros, ele vai te mostrando que os indivíduos sendo detectados aqui, né? Que está demonstrado em verniz. Quem ir lá no GitHub, pode, quem quiser, baixa o programa lá e roda aí. Já, vocês podem ver a interface gráfica com mais detalhes também. Então, assim, o que que a Torflow faz? Ele, a partir de um monitoramento, salvo com uma sequência de frames, que tem uma resolução espacial e temporal, ou seja, um vídeo, né? Um vídeo, ele é composto de vários frames em sequência. Então, ele tem essa sequência temporal e espacial. Os indivíduos vão se mover num plano cartesiano, num X e Y. Então, a partir desse vídeo, ele usa uns algoritmos, né? Divisão computacional, inteligência artificial para isolar esses indivíduos, que seria o primeiro plano. Da paisagem circundante, ou seja, o plano de fundo. E manter as identidades. Então, aí, um dos desafios era detectar esses indivíduos na paisagem circundante em um plano de fundo heterogêneo, em uma condição de campo, né? Então, aí, tem essa parte de um modelo de inteligência artificial, onde você treina o software para detectar os indivíduos. Aqui, você entra com imagem de treinamento, os indivíduos em background aleatório, para o animal que você deseja analisar, e ele vai aprender a detectar esses animais. e ele também mantém a identidade dos indivíduos quando eles estão em grupo. Então, a partir dessa detecção dos indivíduos, rastreando ali o movimento dos indivíduos, ele vai calcular algumas variáveis cinemáticas. Então, as variáveis cinemáticas são associadas ao movimento dos indivíduos, ao rastreamento dos indivíduos. Então, aqui, por exemplo, a distância percorrida, ou seja, a trajetória que o indivíduo fez ao longo do tempo, aqui o eixo do tempo. Você pode calcular o tempo que os indivíduos ficaram parados, então, cada cor aqui seria um tratamento onde os indivíduos ficaram parados. Você pode calcular, você pode não, ele calcula, o etoflow já solta um arquivo, um arquivo CSV com todas essas variáveis calculadas, uma vez que você define os parâmetros. A interação entre os indivíduos, então, você tem a identidade dos indivíduos e o quanto cada um interagiu com o outro, essas networks de interação, onde a gente tem que a linha aqui, a espessura da linha mostra o tanto que cada um interagiu com o outro. Então, aqui, uma rede onde os indivíduos interagem bastante e aqui nem tanto. Você pode avaliar esses comportamentos de grupo que é de meandering, definido como meandering, né? Você pode calcular enxameação que é os indivíduos ficarem, o tempo que os indivíduos ficaram de maneira aleatória, movimento aleatório, você pode calcular polarização, o quanto o grupo ficou polarizado, isso que é um comportamento interessante, né, em ecologia de peixes, que eles têm esse tipo de movimento, né, durante a migração. E aqui, a gente tem, né, algumas possíveis maneiras de avaliar isso aqui, esses gráficos de duas dimensões, de gráfico de frequência em duas dimensões, onde você pode ter que o tanto que os indivíduos ficaram em milho, o tanto que eles ficaram em enxameação, o tanto que eles ficaram polarizados, Então, a gente já viu que em abelhas, dependendo do inseticida, ela tende a mudar esse comportamento, elas ficam mais desorientadas ou mais polarizadas. E além dessas variáveis cinemáticas, o Itoflou também avalia comportamento específico. Então, você pode treinar ele a detectar um comportamento específico do animal que você está trabalhando, né. Então, aqui, por exemplo, eu treinei para detectar troflaxia em inseto social, no caso, foi a abelha, né. Então, eu entrei com imagens onde estava ocorrendo troflaxia, onde não estava. Ele tem esse modelo lá, já definido, o modelo de rede neural convolucional, que essa base aqui, convolucional, extrai as características. Então, ou seja, você não precisa extrair as características que a gente viu antes e aqui ele classifica o comportamento. Por exemplo, aqui, né, eu vi que em abelhas, um pesticida aqui, foi o neonicotinoide midaclopride, ele reduziu a porcentagem de troflaxia que ocorre entre esses insetos. Aí, pessoal, agora, já estou finalizando aqui, só mostrar alguns exemplos de algumas, de aplicações de inteligência artificial, de alguns trabalhos que eu participei, para a gente ver algumas perspectivas, de algumas coisas que dá para a gente fazer dentro da entomologia e até em áreas, outras áreas de maneira geral. Então, aqui, para identificar insetos de importância na agricultura, eu peguei imagens dessas quatro, cinco, quatro espécies aqui, peguei de abelha, peguei desse tenebro molitor, que é um besouro, aqui são todos pragas, né, espodópera fungípeda e bemíza tabássica. E também fiz uma classe aqui que eu chamei de classe aleatória, que é tudo aquilo que não é os insetos que eu quero que ele aprenda, que é a imagem do campo, imagens aleatórias. E treinei uma rede, verifiquei o modelo e quando eu expus o meu modelo a dados não visto anteriormente, olha o tanto que ele acertou. Então aqui, por exemplo, pra classificar o que é abelha, ele acertou 99%, né, o que é o tenebre, ele acertou 96%. Então, com imagens de baixa qualidade, imagem RGB, a gente conseguiu essa classificação. Então imagina se a gente usar, por exemplo, uma imagem multispectral, né, no infravermelho, ultravioleta, enfim, com veículos aéreos, talvez dê pra até detectar essas pragas no campo com veículos aéreos, né, com imagem multispectral, de alta resolução. Aqui, uma outra aplicação também pra detectar a célula contaminada com malária. Então aqui eu tinha várias imagens de células contaminadas com malária, né, e aqui de células não contaminadas. E aí eu treinei um modelo que ele detectou, quando você apresenta a imagem não vista anteriormente, ele acerta, 98% das vezes que as células estão infectadas, né, e 96% das vezes que ela não tá infectada. Então, o modelo desse daqui, uma vez que você fez ele, você faz o deploy dele numa aplicação web, você faz o deploy dele no smartphone, e aí você lê uma imagem com a câmera e vai te falar se a célula tá contaminada ou não. Uma outra aplicação aqui, agora já não com insetos, mas pra gente também ver esses exemplos que eu falei foram tudo com aprendizado profundo, mas aqui é com aprendizado de máquina que a gente usou análise discriminante, que na indústria do algodão, quando ele chega da colheita, tem esse plástico que ele é envolto por esse plástico, e se esse plástico entrar na primeira etapa do beneficiamento, ele estraga a máquina, costuma que a máquina pega fogo, o garro, então a gente fez um sisteminha de visão computacional pra detectar contaminantes, principalmente o plástico na fibra do algodão, então aí a gente conseguiu separar esses contaminantes e fizemos um sisteminha que a esteira vai passando e tem uma câmera que acusa quando tem determinada porcentagem do contaminante. Pessoal, era isso, eu acho que passei um pouquinho do tempo, eu deixo aqui os agradecimentos ao grupo Insecto, ao FV e o CNPq que financiou a minha bolsa, o projeto do Etoflow, e é isso, a gente conversa mais nas perguntas. Obrigada, Rodrigo, excelente apresentação, tema muito interessante, só um recado pro pessoal que está nos assistindo, façam suas perguntas pro Rodrigo aí no chat, que estaremos repassando pra ele daqui a pouquinho. Bom, nesse momento convidamos o professor Lucas Navarro Paulucci, também biólogo, mestre em entomologia e doutor em ecologia pela Universidade Federal de Viçosa e atua na área de ecologia de comunidades e ecossistemas tropicais também aqui na UFV. Para mais detalhes, acesse o site que está passando aqui no vídeo e também o site se encontra na descrição desse vídeo. Lucas, agora a palavra é com você. Joia. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite ao pessoal do Insectum. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês essa noite participando do CIE. Cumprimentar também meu colega de mesa virtual, o Rodrigo, e já parabenizar pela excelente apresentação. Aprendi bastante. Bom, então eu preparei uma apresentação aqui também, já está aqui na tela. eu vou falar um pouquinho então sobre alguns mecanismos de derratação florestal, como que a gente pode desvendar quais são os mecanismos e os impactos desses distúrbios, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, sobre a fauna. Eu vou falar com o enfoque principal na comunidade de formigas, já vou explicar lá pra frente por que formigas, e também vou abordar no final um pouquinho de um trabalho que a gente desenvolveu com o Antas, só pra mostrar, enfatizar essa questão que independente do organismo a gente pode pensar em trabalhar com a ecologia variando nos organismos modelos. Bom, primeiramente eu queria agradecer a equipe que participou do desenvolvimento desse trabalho, então sem esse pessoal aqui esse trabalho não seria possível, né, então são colaboradores cientistas de diferentes instituições que participam e participaram desse projeto, como a gente vai ver é um projeto em desenvolvimento ainda. Bom, então, como todo mundo já tem visto aí na mídia, os incêndios florestais têm sido um problema atualmente, especialmente na Amazônia, então isso está na mídia tanto internacional quanto nacional, e não é de hoje, desde o ano passado que a gente está enfrentando esse problema. Esse é um dos principais de estudos por causas antrópicas, né, causados pelos humanos, e que tem contribuído para a grande degradação da Amazônia, né, então que é a perda dessa parte de floresta natural, né, então contribuindo para degradar esse bioma, especialmente nessa porção sul da bacia aqui, como vocês podem ver, né, que é a região, vocês já devem ter ouvido falar, conhecida como o arco do desmatamento. Isso é importante para a teoria ecológica, gente, porque quanto mais distúrbio a gente tem, né, aqui no IXX a gente tem, então a intensidade, a severidade desses distúrbios, maior a probabilidade da floresta tropical se manter num estado degradado, não saudável, de maneira permanente, né, então um estado degradado permanente. Aqui a gente pode ver resiliência, que é a capacidade desse sistema de se recuperar, né, ou elasticidade, tá, então se a gente tem pouco distúrbio, a floresta pode estar saudável, né, geralmente ela está, e com uma alta capacidade de se manter e de se recuperar, né, dependendo da intensidade, a gente já pode ter um sistema instável, e se o distúrbio for muito frequente, igual a gente tem visto atualmente na Amazônia, principalmente a questão dos incêndios, a gente pode ter, então, um sistema que é degradado de maneira permanente, né, ou seja, não consegue retornar a um sistema, a um estado, né, é mais próximo do que seria natural. E só destacando, então, que incêndio na Amazônia não é um distúrbio natural, né, ele não ocorre de forma natural, diferentemente de biomas savânicos, como o Cerrado, por exemplo, né, então, se tem incêndio na Amazônia, ele é um evento com origem antrópica, né, a não ser eventos muito, 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 muito raros, né, a cada 500, 700 ou mil anos, só pra gente ter uma ideia do que que seria o intervalo de um incêndio natural na Amazônia. Então, o que a gente tá vendo atualmente não é natural, né, então, hoje eu vou mostrar aqui alguns estudos que nosso grupo tem desenvolvido em parceria com o IPAM, né, que é um grande parceiro nosso, é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Tá, então, a gente trabalha aqui bem na pontinha sul da Amazônia, como a gente pode ver nesse pontinho aqui, na sul da Bacia Amazônica, na região, naquela região do arco do desmatamento. Então, aqui a gente pode ver alguns incêndios na Amazônia e o que que acontece depois de incêndios recorrentes. Vou falar um pouquinho desse trabalho. Então, a gente tem uma área experimental justamente pra investigar quais são os impactos sobre esse ecossistema, né, de incêndios. Então, é um estudo que começou em 2004 com queimadas experimentais, né, onde a gente tem um ambiente que a gente conhece através de inventário toda a flora e também os estudos de fauna que eu vou falar e justamente pra investigar qual que será que é o efeito desses incêndios sobre uma floresta saudável aqui fazendo fronteira com um campo de soja, né, bem na borda de um campo de soja. Então, a gente tem aqui o controle, uma área que nunca foi queimada, né, uma área que foi queimada a cada três anos, né, começando em 2004, 7, 10, e uma área que foi queimada todo ano. Então, a gente quer justamente saber qual que é o efeito desses incêndios recorrentes e diferentes frequências, né, que são muito diferentes de uma frequência natural que seria, igual eu falei lá, 500, 700 ou 1.000 anos, dependendo. Bom, só pra gente ter uma ideia aqui da cara, aqui então, uma foto que eu tirei no campo de soja, aqui a floresta que não sofreu incêndio e aqui é uma floresta que sofreu incêndio. Então, vejam que essa foto foi tirada em 2013, então, três anos depois do último incêndio, né, então, eu vou mostrar umas fotos mais recentes também pra gente ver como que esse sistema ainda tá bastante degradado. Só pra gente ter uma ideia também, alguns parâmetros de vegetação, por exemplo, a gente observou lá, né, um artigo publicado em 2019, em vasos aonde, gramíneas, ou seja, gramíneas não ocorrem naturalmente no subbosque de uma floresta, né, então isso ocorre mais em encerrado, por exemplo. Então, vocês vejam que mesmo depois de dois anos, depois do encerramento do fogo, né, que foi em 2010, a gente tem um padrão de invasão severo de gramíneas aqui nas áreas queimadas, que são essas duas, queimada normalmente, trianal no controle, muito pouco no controle, só na borda, e isso avançou com o passar do tempo, então, ao invés de recuperar essa expansão das gramíneas, foi continuando, né, aqui em 2015. Aqui já uma imagem de LIDAR, que eu vou explicar um pouquinho pra frente, que é o principal objeto que eu vou falar hoje de tecnologia, né, pra gente aplicar na ecologia, mas aqui a gente já tem uma imagem de LIDAR aéreo, que dá pra ter uma noção da altura da vegetação, então pontos quentes aqui são, representam a vegetação mais baixa, isso foi em 2012 que em 2014, tá, então a gente pode ver como esse sistema, a expansão, tá expandindo essa degradação, né, então depois de reforçando incêndios recorrentes, experimentais aqui. Aqui é só a mudança, né, de 2014 pra 2012, então onde tá mais quente é onde perdeu mais vegetação. Aqui algumas fotos pra reforçar como a floresta que ficou severamente degradada depois desses incêndios, né, então árvores mortas sem docel, né, que é aquela cobertura copa da floresta e uma invasão de gramíneas, né, uma invasão ampla de gramíneas que não ocorrem naturalmente na floresta. Aqui também a mesma coisa e aqui também. Essa foto eu tirei em 2019, né, ano passado, pra coleta dos dados desse projeto que eu vou mostrar aqui com as formigas. Então vejam que mesmo nove anos depois do último incêndio, a gente tem uma paisagem, né, uma floresta bastante degradada, severamente degradada, que indica pra gente que essa floresta tá caminhando pra esse estado de degradação permanente. Outra foto da área em 2019, né, então a gente pode ver muita gramínea alta, né, aqui, tá. Bom, mas qual, esses são os impactos da vegetação que geralmente são mais fáceis da gente ver, né, pelas imagens e tudo mais. mas quais que são os impactos na fauna, né, que tá associada a essa floresta? Pra responder essa pergunta, a gente trabalhou com as formigas como modelo de estudo, né, mas por que formiga? Por que que vocês escolheram formiga? Bom, é uma coisa muito importante que elas contribuem com a grande parte da biomassa animal de florestas tropicais, né, que é o caso da Amazônia. Então, se a gente pensar, por exemplo, juntamente com os cupins, elas representam aproximadamente 50% ou metade do peso da biomassa animal. Então, pensa lá, se a gente pensar em aves, em mamíferos, anta, onça, macacos, soma isso tudo, não dá o peso de formiga e cupim, tá, em florestas tropicais. Então, a gente já pode ter uma dimensão da importância desses organismos para a estruturação, né, desse sistema. Bom, elas também são bioindicadoras de mudanças ambientais e na biodiversidade, que quer dizer que a gente pode trabalhar com esse grupo e inferir sobre impactos em outros grupos da fauna, né, então elas podem indicar pra gente possíveis consequências em outros grupos da fauna também, ou seja, a gente pode trabalhar só com eles, né, de acordo com essa ideia de ser um grupo bioindicador, tá. E, além disso, como a Elenir comentou no começo, eles são organismos que exercem papéis-chave no funcionamento dos ecossistemas, ou seja, as atividades ecológicas que esses organismos desempenham são essenciais pra manutenção, né, da saúde e do funcionamento correto desses ecossistemas. Então, só alguns exemplos, dispersão de semente, predação, tá, muitas formigas são predadoras, a gente acha que a maioria é herbívoro, porque é até aquela história das formigas cortadeiras, que são conspícuas, mas a maioria das formigas, na verdade, não são herbívoras, tá, então, muitas delas são predadoras, né, então elas controlam outros insetos, né, elas revolvem muito o solo pra cavar a linha e tudo mais, e elas participam de interações positivas e negativas com as plantas, né, um exemplo, a dispersão de sementes e negativa seria a própria herbivoria. Então, todas essas atividades aqui, elas são essenciais pra manutenção do funcionamento dos ecossistemas. Então, juntando com aquela informação que tem uma grande biomassa, a gente já pode imaginar a importância que esses grupos têm, né, então esses são alguns dos motivos que a gente usou as formigas como modelo de estudo pra esse trabalho. Eu vou mostrar brevemente aqui os resultados de um trabalho que a gente publicou em 2017, justamente sobre esses impactos, né, dos incêndios recorrentes sobre as comunidades de formigas, tá? De novo aqui, é aquele desenho, eu já mostrei pra vocês, só reforçando onde a gente coletou, tá, as formigas. Bom, rapidamente, gente, um resultado dos mais interessantes que a gente observou, vejam aqui em cima que com relação às formigas que são especialistas de floresta, ou seja, aquelas espécies, alguns exemplos aqui, que são típicas e especialistas de floresta, tá? Então, a gente viu aqui no controle, que é o tratamento que não foi queimado, tinha uma riqueza que era o dobro, aproximadamente, das florestas que foram queimadas, ou seja, essas espécies que são típicas de floresta, elas foram extintas localmente aqui, né, então algumas espécies foram extintas localmente, tá? Então não ocorreram mais. E assim como o número de indivíduos, né, que é abundância, então a gente tinha menos espécies, menos indivíduos nas florestas queimadas, é isso que esse gráfico tá mostrando. Em relação à floresta que não foi queimada. Por outro lado, agora se a gente vê o contrário, que são as espécies especialistas de áreas abertas, né, a gente tem uma riqueza muito maior aqui do que no controle. Na verdade, elas não ocorreram no controle, aliás, zero. Não tinha nenhuma espécie que a gente conseguiu coletar, e foram mais 180 armadilhas, tá? Na floresta não queimada. Ou seja, elas começaram a invadir essas espécies aqui que são típicas de áreas abertas, a invadir as florestas degradadas, né? Mesma coisa com abundância. Então a gente tinha zero indivíduos, lógico, né, se não tinha nenhuma espécie, e aqui a gente tinha vários indivíduos já nos tratamentos queimados. Então, como eu falei, elas são bem indicadoras, a gente já pode imaginar que isso ocorre pra outros grupos também. É interessante que acabou de sair um artigo agora, mês passado, de um grupo de brasileiros lá de São Paulo, mostrando um padrão semelhante pra mamíferos, tá? Em todo o neotrópico, né? Então, realmente, de fato, elas indicam isso, e é isso que tá acontecendo numa escala maior pra outros grupos também, por causa dessas queimadas, tá? E os efeitos indiretos que eu vou falar agora. Isso aqui eu vou passar rapidamente, mas é só um gráfico que mostra a composição dessa comunidade, ou seja, quem são essas espécies, né? Então, os plots que a gente coletou, as armadilhas que estavam no controle, elas eram mais parecidas entre si, por isso que elas estão juntas aqui, e eram diferentes dos tratamentos das armadilhas, né? As formigas que estavam nas armadilhas das áreas queimadas, né? Então, essas mudanças causaram uma mudança mais ampla na comunidade toda de formigas. Aí, eu queria falar só sobre a importância da gente entender um pouquinho esses impactos de fogo na fauna, que existem dois tipos, tá? Os diretos, então, a gente tem queima, por exemplo, intoxicação por fumaça, predação, às vezes o bicho sai correndo por causa do fogo e tem algumas aves de rapina que já ficam ali de olho. Então, aquela mortalidade em curtíssimo prazo, são aquelas fotos desagradáveis que a gente tem visto atualmente sobre os bichos queimados, tá? São os efeitos indiretos. e a gente tem também os efeitos indiretos que são causados por mudanças no hábitat, né? Então, na estrutura do hábitat, por exemplo. Essas são as piores, né? Que acabam não aparecendo aí na mídia igual nas outras, mas que têm efeitos mais devastadores, né? Principalmente na comunidade de formigas, tá? Então, só um artigo aqui de 2019 do professor Alan Anderson, da Austrália, que apresentando esses princípios, né? Pra entender o distúrbo, a dinâmica de distúrbo num grupo globalmente dominante da fauna, que no caso são as formigas, né? Que o principal, então é um artigo de revisão, ele fala lá que os principais efeitos sobre essas comunidades de distúrbios, comunidades de formigas, são indiretos, né? Aqueles que eu mostrei lá. E um deles é a abertura do hábitat, que é determinante na variação dessas comunidades. Bom, então pra começar a entrar no Lider, eu queria mostrar aqui o que a gente encontrou. Um resumo, né? A gente tinha essa floresta sem distúrbo, com incêndios, a gente teve uma conversão pra uma floresta que é severamente degradada, que lembra uma savana, é diferente de uma savana, mas estruturalmente parecida. E a gente sabe, como eu disse pelo artigo anterior, que o principal componente é a abertura do hábitat, tá? Pra determinar isso. O problema é que geralmente a abertura do hábitat é medida como cobertura vegetal, né? A cobertura vegetal aqui do docel. Mas por que que isso é um problema? Essa estrutura, ela é bidimensional, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma foto de cima, a gente tem a proporção, a porcentagem de cobertura, mas a gente perde os elementos do subbosque, a estrutura tridimensional com essa métrica de abertura do docel. Só pra exemplificar, a gente tem aqui a vista de cima em duas dimensões e já uma vista lateral, a gente pode ver esses outros elementos, né? Por exemplo, a altura desse docel, a rugosidade, tá? Então vejam aqui, só pra destacar esse caso, a gente tem duas áreas, né? Que tem uma proporção muito parecida de cobertura vegetal, só que elementos tridimensionais bastante diferentes, né? Que a altura do docel, por exemplo, e a rugosidade também. Bom, aí que entra o LIDAR, que é uma, eu coloquei em inglês porque é como se é usado, não tem uma tradução, mas esse LIDAR vem de Light Detection and Range, né? É uma técnica de censuramento remoto ativo pra detectar estrutura tridimensional de ambientes, né? Então, só pra exemplificar o caso, a gente tem o aéreo, né? Que é o LIDAR aéreo, então ele emite esses postos de laser e aqui, pra exemplificar um vídeo feito pro colaborador nosso com o drone, do tipo de imagem que a gente tem. esse é um drone gerando essa estrutura, então, tridimensional da floresta através de uma nuvem de pontos. Então, todo obstáculo que o laser bate, ele volta, fornece as informações e a gente consegue, aí o pesquisador o chão, então esses pontos quentes a gente pode ver a altura maior, por exemplo, né? Então a gente tem toda essa visão tridimensional da floresta, né? E aqui, a gente tem também o LIDAR terrestre, né? Que é parecida, a ideia é a mesma, só que a gente não precisa de um drone, um avião pra isso. Então aqui, só exemplificando, eu lá na Amazônia usando ele, fazendo escaneamento terrestre, a gente coloca nesse tripé e ele gira aqui, então, a essa altura mais ou menos de um metro e meio. Só algumas imagens pra gente ter ideia, né? Do que tipo de dados que esse LIDAR gera, a gente tem antes do fogo e depois do fogo. Então toda a estrutura do sub-bosque aqui, perdida, né? Por causa do fogo lá na Amazônia. Mesma coisa aqui, tá? Então aqui a gente tem a estrutura e aqui já não tem mais. Bom, rapidamente aqui algumas métricas que a gente pode tirar disso, só pra gente ter ideia. Então imagine aqui uma área de floresta escaneada, a gente pegar essa partezinha aqui, a gente pode visualizar, então, Um quadradinho de 100 por 100, tá? Então, a partir disso, a gente pode extrair algumas métricas. Então são pontos, né? Uma nuvem de pontos, como eu falei. Uma delas, por exemplo, é o número de pontos, né? Quantos pontos tem ali naquela região? Altura, altura média desses pontos que eles estão localizados. Coeficiente de variação, né? Que dá uma ideia da variabilidade da localização desses pontos no gradiente de altura. Então aqui, um quadradinho de 5 por 5, né? A gente tem essa distribuição desses dados, desses pontos ao longo do perfil, né? Do perfil da vegetação. Só pra exemplificar aqui, por exemplo, se a gente imaginasse esse quadradinho aqui, a gente tem tantos pontos vermelhos, laranja, amarelo, azul, verde aqui. Então você pode fazer isso pra cada um desses quadradinhos e extrair a métrica que for mais adequada, né? Pro trabalho. Bom, tem alguns, essa métrica, né? Essa tecnologia, vamos dizer assim, passou a ser usada pra estudos de ecologia animal relativamente recente, uma revisão coincidência, mesma revista que o Rodrigo mostrou, mostrou na Tri, né? Do mesmo ano, inclusive, né? Falando sobre algumas aplicações e mostrando o potencial, né? Então a gente tem, por exemplo, o perfil da vegetação aqui e também a gente tem desenvolvimento, é uma revista especializada em métodos, né? Como já diz o nome, ecologia e evolução, pra aplicações, né? Desse Lider pra estudar a diversidade e ecologia animal. Bom, voltando lá, então, nos nossos dados, isso é aqueles resultados de 2013. Então a gente ficou interessado em saber, tudo bem. Lá a gente viu que tem no fogo, no controle, tem esse padrão, mas por quê? Qual que é o mecanismo de mudança ambiental que causou esse padrão? Tá? E que entra o Lider, a gente foi em 2019, coletou nas mesmas áreas, então, como eu disse, é um trabalho recente, a gente coletou, ano passado, com a pandemia, algumas identificações dos insetos foram atrasadas, né? Então, por enquanto, a gente tem os dados de formigas arborícolas, ou seja, aquelas que habitam as árvores. Em 2019, então, a gente observou, na verdade, um aumento, né, da abundância dessas formigas aqui nas áreas queimadas. E quando a gente foi investigar, a gente passou o Lider, então, aquela foto lá, sou eu fazendo, escaneando a floresta justamente nesses pontos, a gente observa que, na verdade, quanto maior o número de pontos do Lider, menor a abundância, né, como a gente pode ver aqui de formigas no eixo Y. E isso pra todos os tratamentos, né, controle e os queimados também. Só que vejam que interessante, o número médio de pontos aqui no eixo Y, ele não variou, né, então aqui, estatisticamente, foi igual, tem uma diferencinha aqui, mas que não é estatística, a gente tem aqui, então, a média, a quantidade de pontos sendo a mesma nesses tratamentos, tá, estatisticamente sendo a mesma, controle, queimada trianal e anual. Então, isso faz sentido, porque se a gente observar, então, é a distribuição desses pontos que tá diferente. Vejam aqui no lado esquerdo, que no controle a gente não tem nenhum pontinho verde, né, e ao passo que, nos tratamentos queimados, a gente tem tanto alguns pontos com poucos pontos, LiDAR, né, que seria, por exemplo, esse aqui, e que aumenta a abundância, explica a abundância, e também alguns pontos aqui com muitos, algumas áreas, né, alguns pontos, com muitos pontos, né, por exemplo, esse caso aqui, aqui, aqui também. E além disso, uma outra métrica que a gente tirou, né, já era esperada, a altura média, né, desses pontos foi maior no controle do que no fogo, ou seja, esses pontos, né, esses objetos que o laser encontrou, eles estavam localizados em alturas mais altas, na média, né, comparando com isso. Então, o que que acontece que a gente acha que a gente, uma das nossas hipóteses pra explicar isso, né, isso aqui é uma foto de uma área queimada, em 2019, que eu tirei, a gente pode ver que essa vegetação é localizada mais abaixo, de fato, né, então é mais aberto, mas por que que aquelas áreas com menos pontos, né, igual a gente viu no gráfico, explica uma maior abundância? O que que acontece? A gente acha que alguns insetos que sugam seiva, eles são favorecidos, a gente já sabe que isso ocorre, né, então alguns hemípteros, trofobiontes, por exemplo, pulgão, colchonilha, tá, eles são favorecidos nesse tipo de ambiente arbustivo, com mais luz, e muitas formigas se alimentam daquele líquido, né, excretado por esses insetos. Então é uma fonte de recurso, né, recurso açucarado, e além disso, a gente sabe também que alguns nectários extraflorais, eles são favorecidos sob essas condições, né, mais quentes, mais abertas. Então sabe-se que algumas plantas produzem mais desses nectários com uma qualidade maior, né, então parece que, a gente sabe que esse recurso é importante pra formiga, então parece que esse é um dos mecanismos que tá levando a esse aumento, né, na abundância que a gente observou aqui, por exemplo, nessas áreas com menor ponto. Então, só pra brevemente mostrar aqui, que eu já tô encerrando, então a diferença, né, de mecanismos que a gente observou, então, a gente queria saber não só que foi diferente entre a área queimada e a área controle, mas o porquê disso, né, então uma representação no esquema aqui, a gente viu aquela mesma quantidade de pontos, né, lembra que a média não diferiu, mas eles são distribuídos de maneira diferente nessas florestas, né, então, por exemplo, a altura, primeira métrica, esses pontos são mais altos, localizados em média, em locais mais altos do que nas florestas queimadas, a gente tem áreas mais abertas nas florestas queimadas, tá, e isso é que explica aquela maior abundância de formigas, por outro lado, a gente tem alguns pontos também muito densos, até pela foto a gente conseguiu ver ali, muito concentrados, né, não são tão bem distribuídos homogeneamente igual essas florestas sem distúrbio, tá, isso então a gente acha que são alguns mecanismos que estão explicando essa variação aí na comunidade de formigas. Aí só pra falar pra vocês que esse é um projeto em andamento, como eu falei, a gente tá analisando agora outros grupos nesse mesmo projeto, né, formigas epigéricas também, pequenos mamíferos, aves, besouros rola bosta nessa mesma área e mais importante ou tão importante quanto as funções ecossistêmicas que esses organismos desempenham. Aí, já tô acabando aqui, só pra mostrar também, porque eu não queria que vocês ficassem com essa impressão que isso se aplica só pra insetos ou formigas. Não, na verdade, o LIDAR é uma métrica, né, uma ferramenta que a gente usa pra estudar ecologia. então eu queria mostrar esse trabalho que a gente publicou em 2019, né, que a gente investigou qual que seria o papel de um grupo muito importante da fauna, que são as antas, pra contribuir potencialmente com a recuperação dessas florestas queimadas, né. Então, pra isso, a gente investigou naqueles mesmos plots, tá, naquela mesma área experimental, controle, queimada a cada três anos e queimada todo ano, todo ano, mas não só de forma categórica, ou seja, queimado, não queimado, queimado, não queimado, queimado, três anos, queimado todo ano, mas de forma contínua, ou seja, a gente fez aqui um escaneamento, na verdade, a gente pegou as imagens da Embrapa, né, que fez o escaneamento, são imagens gratuitas, que a gente tem, então, o perfil da vegetação, olha aqui, maior que 30, então a altura, pontos mais escuros representam a altura maior. Então, a gente viu que, de fato, não é uma outra, um outro mecanismo que a gente não sabe qual é, que faz com que as antas defequem mais nas áreas abertas, foi isso que a gente encontrou, né, o principal resultado. Mas, de fato, esse maior uso dessas áreas queimadas estava associado com áreas mais baixas, né, o dossiá mais baixo. Então, só pra representar aqui um gráfico, que é uma outra métrica de LIDAR, né, que eu traduzi aqui, é o LAD, densidade de área foliar, leaf area density, tá, então, quanto menor essa densidade, maior o número de bolos fecais que a gente encontrou. Basicamente, a gente andava pela área, fizemos isso quatro vezes, contando o número de fezes que a gente encontrava por antas e as sementes que estavam lá, né, então a gente descobriu que, de fato, elas usam mais, defecam mais nessas áreas, como a gente pode ver aqui, até três vezes mais sementes que a gente estimou, tá, que elas dispersam por hectare por ano nas áreas queimadas do que no controle, tá, então potencialmente esses bichos contribuem com a regeneração dessas florestas queimadas e a gente viu isso de fato que não é só, não é só porque algum outro efeito, por exemplo, sei lá, tem mais cinza aqui e ela gosta da cinza, não, é porque, de fato, essas áreas são mais abertas e ela preferiu, essas antas, esses animais preferiam usar esses locais. Bom, é isso, gente, eu queria só fazer uma divulgação aqui do site do nosso grupo, o Ecotrop, Ecologia de Comunidades Ecosistemas Tropicais, o site é esse aqui, quem tiver interesse de dar uma olhada sobre isso que eu falei, principalmente na parte do fogo, eu destaquei aqui que tem as publicações científicas, né, mas a gente também tem uma página de divulgação científica e lá tem uma live que eu participei recentemente lá com o IPAM, explicando um pouco, falando um pouco dos efeitos do fogo sobre a fauna, de maneira mais geral, assim, mais para um público amplo, sem tantos gráficos, né, só uma conversa, então, quem tiver interesse dá uma conferida lá, eu agradeço novamente, desconfigurou um pouco aqui, mas tem meu contato, e-mail, Twitter, o site de novo, agradeço novamente o pessoal pela oportunidade e estamos aí para as discussões. Obrigada, meu áudio está ok aí, pessoal, que eu tive um probleminha aqui no backstage. Obrigada, Lucas, excelente apresentação também, gosto muito do tema, mas eu sou suspeita para falar que eu já trabalhei com o professor Lucas, né, gente? E neste momento, faremos duas perguntas a cada palestrante e logo após, a gente vai passar para a pergunta do pessoal aí, que estava assistindo. Bom, minha pergunta, a primeira pergunta vai para o Rodrigo. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, Rodrigo, incluindo a criação de softwares, como o Etoflow, por exemplo, o monitoramento da geolocalização em tempo real de colônias de abelhas em apiários já está sendo aplicado. Gostaríamos de saber se essas novas tecnologias também serviriam como ferramenta para ajudar na preservação, além de monitoramento de espécies de abelhas ou outras, no caso aqui a gente está falando das abelhas, dos ecossistemas naturais. Deu para pegar? Sim, então. Longa? Não, deu. Deu sim. Então, com criação racional, igual você já até falou aí que vem sendo feito em sistema de criação, já tem até outro dia eu vi uma empresa que está feito um aparelho que você instala na colônia e aí ele mensura várias variáveis, temperatura, vibração, som, umas variáveis e com essa variável você consegue fazer um modelo de aprendizado de máquina que vai saber a saúde dessa colônia. Então, por exemplo, provavelmente quando tiver um ataque lá de algum inimigo natural ou alguma doença ou alguma contaminação que ter sido essas abelhas vão mudar o padrão de vibração ou o som alguma variação vai ter que o modelo de aprendizado de máquina vai conseguir detectar. E assim, quando se fala em criação racional isso dá para ser um monitoramento que eu vou dizer de certa forma passivo. Vai ser de interesse de produtores se esse equipamento for barato colocar isso em colônia você vai conseguir monitorar isso digamos assim a nível mundial. estado de saúde das colônias em criação racional. E assim, isso pode ser aplicado em ambiente natural é um aparelho que mensura a temperatura interna a vibração da colônia é lógico dependendo da espécie tem espécies que ficam na copa das árvores muito altas então tem essa dificuldade mas teria que ser um monitoramento ativo seria feito por pesquisadores mesmo que poderiam estar inserindo esses equipamentos para monitorar determinada população como está a saúde dessas abelhas então assim que se aplica sim aplica mas a questão da viabilidade assim que em criação racional vai ser uma uma mostragem quase que natural assim os produtores vão tender a usar e por exemplo tem uma plataforma chama acho que é Be or Not Be aonde os apicultores podem ou meliponicultores podem relatar perdas de colônia então aí não tem um aparelho que monitora mas você consegue ter essa geolocalização é onde as abelhas estão sofrendo mais você não vai saber a causa mas já serve de um mecanismo de investigação não sei se eu respondi sim Rodrigo entendi perfeito muito obrigada próxima pergunta próxima pergunta para o Lucas Lucas considerando o LIDER uma técnica atual para o uso de estudos envolvendo ecologia principalmente qual seria a eficiência do LIDER em escala de 0 a 10 por exemplo para sugerir prováveis impactos sobre a fauna em comparação a outros médicos é é é difícil falar assim categorizar de 0 a 10 porque é até interessante porque é justamente o que o LIDER não está fazendo pegar variáveis categóricas e analisar de fato em contínuo que é o nível que muitos desses grupos correspondem então por exemplo a gente sabe que aves alguns pequenos mamíferos morcegos eles respondem as formigas arborícolas como eu mostrei respondem de fato a essa estrutura tridimensional então acho que é isso que é o legal a gente consegue medir de fato as estruturas ou mecanismos que esses bichos respondem né então igual eu falei na apresentação ao invés de simplesmente falar ah lá onde queimou a cada 3 anos tem menos formiga mas o que que a cada 3 anos levou a ter menos formiga é a cinza que ficou lá é o que então isso é muito interessante não dá pra falar de 8 9 10 mas é ele responde muito bem é uma técnica muito promissora como eu falei tá no começo né a gente ainda tá com trabalhos recentes saindo mas o que tudo indica é muito promissora só pra dar um exemplo a gente viu um trabalho agora que saiu em 2019 se não me engano avaliando locais de preferência de orangotangos né na Malásia de novo só pra mostrar que não tem isso no organismo então é o que quais variáveis que levam eles a escolher determinado local né então o pessoal descobriu que geralmente esses organismos esses animais preferem docéis né florestas que são muito altas de forma uniforme de maneira uniforme ou seja tudo alto ali pelo menos naquela região mas que tem uma uma um gap né uma clareira grande relativamente próxima né então parece que isso favorece a visão deles contra predadores e tudo mais ou seja a gente sabe agora o mecanismo disso então isso é importante pra pensar em políticas de criar unidade de conservação por exemplo lá é um é um animal ameaçado então a gente tem aquela história o que que a gente precisa pra preservar esse bicho será que a comida que tipo de hábitat que eles necessitam então a gente já sabe que essa heterogeneidade que que é composta tanto por docéis altos uniformes mas que tem uma clareira grande relativamente perto são muito importantes então é não sei se eu respondi também porque eu acho que não tem não tem nem como falar mamérico mas assim é uma uma nota né igual você falou mas é um um potencial muito grande que eu acredito que vai ser desenvolvido cada vez mais daqui pra frente Obrigado Lucas pela resposta Joia Bom mais uma pergunta pro Rodrigo Rodrigo quais são os impactos da inteligência artificial no mundo dos insetos é uma pergunta bem ampla mas assim sinta-se à vontade pra abordar da forma que você preferir se o Lucas quiser complementar alguma coisa também fica à vontade então quais são os impactos da inteligência artificial no mundo dos insetos tá então a pergunta é ampla eu posso falar à vontade tô brincando é então são muitos assim né inteligência artificial é um negócio que tá aí o pessoal tá aplicando em tudo e coisa que você fala assim ah isso aqui não consegue predizer consegue você não consegue enxergar nenhum padrão ali naqueles dados numa imagem mas o modelo detecta então é acho que eu até trouxe algum exemplo né lá de identificação de pragas é importantes pra agricultura mas assim são muitos e assim às vezes você não consegue nem medir diretamente o inseto mas você consegue medir indiretamente o efeito dele né então é por exemplo tem um trabalho que acho que é de 2018 acho 2019 que é eu não lembro agora o visor e nem o vírus mas é a implantação de algodão que tem um vírus que esse visor é vetor e quando você consegue ver que a planta apresentou sintomas que ela fica amarelada o vírus já espalhou na plantação e aí fizeram conseguiram detectar um comprimento de onda que essa planta varia como se ela variasse a coloração mas não é não visível então a gente não consegue ver essa variação e aí conseguiram detectar esse comprimento de onda é próximo do infravermelho e aí você consegue então saber se está tendo esse vírus na plantação antes dele espalhar né e aí você já entra com a medida de controle então eu vejo muitas aplicações na parte de controle de pragas vejo na taxonomia para classificação né acho que tem difícil assim de ter eu vejo assim pessoal que precisa classificar é difícil né ter um especialista na área eu acredito que dá para fazer modelos robustos que vão conseguir classificar os animais no caso insetos né então acho que tem muita aplicação em taxonomia é é amplo tem bastante implicações durante a apresentação do Lucas né eu não sabia o que que era o líder e tal fiquei até tentando pensar em alguma aplicação aqui aplicar aí algum machine learning aí com o líder e talvez tenha também aplicação né tentar partir do líder tentar predizer a diversidade abundância de formiga naquela região só com só com os dados do líder né você não vai precisar de ir lá mostrar se tem a formiga ali você vai conseguir determinar a abundância quem sabe essa é a ideia Joia Rodrigo muito obrigada Lucas próxima pergunta sabemos que as florestas tem um papel fundamental no ciclo do carbono geral pois eles capturam o CO2 da atmosfera e estocam na matéria orgânica grandes quantidades deste elemento o desempenho deste papel auxilia em questões importantíssimas como o auxílio na diminuição do aquecimento global recentemente infelizmente vimos nos noticiários a ocorrência de vários crimes de queimadas no Brasil como a tecnologia associada à ecologia pode atuar mensurando os danos dessas queimadas tanto para o tempo presente quanto para projeções futuras é isso é interessante porque é justamente um dos grandes potenciais de aplicação porque o que a gente vê assim mais na mídia falando de desmatamento especificamente agora ao invés de fogo é a perda de floresta então é aquela área que antes tinha floresta ou imagem satélite convencional lá o mode de lensat fazem aquelas imagens e a gente pode medir a quantidade de floresta que é perdida o legal dessas tecnologias e o LIDAR especificamente a gente consegue ter uma ideia de degradação da floresta então o que é diferente a floresta está lá ainda está em pé mas ela não necessariamente está saudável pode estar degradada então só um exemplo agora de fogo a gente tem alguns tipos de incêndios pode ser que ele ocorra na pastagem na plantação pode ser que queime floresta que for derrubada e pode ser também que sejam aqueles incêndios de sub-bosque que a gente chama que quando escapa para dentro da floresta esse incêndio de sub-bosque é difícil de mensurar de pegar imagens satélites não sei eventualmente pela fumaça ali mas os efeitos dele é difícil então com o LIDAR com essa tecnologia principalmente aérea esses lasers eles conseguem penetrar no docel da floresta então a gente consegue a gente não porque eu não trabalho com essa parte especificamente como eu disse eu uso o LIDAR como ferramenta para estudar ecologia animal mas eu sei que uma das aplicações para a gente conseguir para quem trabalha com isso conseguir medir degradação florestal e interessante e isso dá para associar com dados de projeções futuro que você perguntou tem um por exemplo um trabalho que saiu agora no começo do ano 2020 do Paulo Branto que é um colaborador e coordenador desse projeto lá do PELD que eu citei que eles estimaram que a área daqui a 30 anos a área queimada na Amazônia dobre em relação atual então imagina isso se a gente consegue quantificar da maneira que for no campo ou com outra tecnologia tipo LIDAR ou satélite e associar com essas estimativas então a gente pode ter uma projeção dessa degradação e outra coisa interessante também que é relacionada a sua pergunta é o ganho de escala que a gente tem com essas aplicações com essas tecnologias então recentemente acho que foi lançado ano passado se não me engano a NASA lançou um satélite quem quiser procurar na internet GEDAI G-E-D-I GEDAI NASA que vai achar então é um satélite que fica na estação espacial internacional emitindo os pulsos de LIDAR então potencialmente a gente tem essa quantificação essas métricas que eu falei dados de LIDAR para o mundo todo então se a gente consegue validar isso em campo por exemplo igual o Rodrigo falou tentar associar com alguns bichos igual a gente fez no campo está fazendo passar o LIDAR no terrestre ou que seja com drone validar isso em campo a gente potencialmente potencialmente a gente pode modelar isso para escalas muito amplas responde obrigado Lucas pela resposta sim bom neste momento passaremos para as perguntas feitas pelo público pessoal e a primeira pergunta vai para o Rodrigo essa a pergunta é da Vanessa Farias o etoflow consegue capturar a velocidade dos indivíduos também? consegue sim eu mostrei algumas eu acho que na tabela que o etoflow solta saem 32 umas 30 colunas lá então aí dentro dessas 30 colunas aí saem umas 25 variáveis cinemáticas então e além dos dados brutos do que é a coordenada no tempo então ele ainda solta para você no tempo o x e o y que o indivíduo passou então além dessas 25 variáveis lá que já pré-definir para ele calcular você ainda tem a liberdade de calcular outra coisa que você quiser com essas coordenadas então no entanto que muitos softwares de tracking eles soltam só o x e o y você calcula o resto eles soltam só os dados brutos então eu já coloquei para calcular algumas aí tem velocidade média velocidade instantânea que ele calcula a velocidade média no final e te dá velocidade instantânea por exemplo se você fez um vídeo um registro a 30 frames por segundo a cada 0,03 segundos ele te dá velocidade instantânea também então aí você vai entrar naquela você pode fazer aquelas análises de frequência transformada de Fourier aquelas transformadas por segunda derivada e tal você vai conseguir extrair muita coisa disso daí também além de só velocidade média distância percorrida então aí tem o ângulo que o indivíduo girou a cada frame tem e ele também dá eu aplico lá esqueci o nome agora uma suavização desses dados no tempo então às vezes você tem os outliers aí variando então ele também te dá essas variáveis a suavizada é isso eu até já aproveitando dessa falando dessas coordenadas o movimento que ele rastreia é em duas dimensões coordenadas x e y uma coisa que a gente está querendo fazer mais para frente é em três dimensões então você vai filmar o comportamento com três câmeras e ele vai te dar também o que o indivíduo andou no eixo z então você vai ter essa por exemplo para peixes você quer monitorar em um aquário que tem uma profundidade então é interessante você pegar a profundidade também obrigada Rodrigo você respondendo essa pergunta eu lembrei das aulas de física eu sou colega do Rodrigo de turma eu lembrei das aulas de física na UFB não me lembro disso não próxima pergunta para o Lucas uma pergunta uma pergunta da Jéssica Martins existem projetos ou perspectivas de aplicações do LIDER em outros padrões de vegetações como florestas temperadas por exemplo obrigado Jéssica foi minha aluna lá na escrita científica o Jéssica sim assim na verdade como a gente sabe esses estudos eles começam sempre na região temperada a maioria do conhecimento científico de insetos que a gente está falando originalmente começa lá e os trópicos até por serem mais diversos e a maioria dos países que estão aqui não são desenvolvidos como se diz então geralmente esse tipo de estudo ocorre mais comumente em regiões temperadas atualmente mais recentemente tem crescido cada vez mais o interesse de estrangeiros e fortalecimento das nossas universidades com estudos nas regiões tropicais então mas assim alguns trabalhos vou dar um exemplo de insetos tem um trabalho que saiu em 2018 se não me engano 2018 ou 2019 investigando justamente o que está determinando a maior riqueza de insetos com o aumento da complexidade de dosséis em florestas temperadas então eles usaram o LIDAR eu acho que foi o aéreo foi o aéreo em vez do terrestre e eles descobriram lá que na verdade mais indivíduos ocorriam na medida em que a gente tinha um aumento de biomassa então naquelas florestas lá a biomassa estava concentrada em estratos mais superiores os autores acreditam que tem a ver com a área das folhas e tudo mais mas fato é que eles desvendaram o mecanismo de maior riqueza de artrópodes em função dessas florestas tropicais usando o LIDAR então assim a gente sabe já na ecologia que quanto mais indivíduos mais espécies uma relação conhecida então eles viram que esse era o mecanismo que estava explicando entendeu isso ocorreu lá você perguntou de floresta mas os exemplos que eu conheço mais são de animais então com certeza tem muita coisa lá não saberia só dizer se é mais ou menos aqui é isso obrigado Joia a próxima pergunta para o Rodrigo o monitoramento da dança de forrajamento das abelhas é feito por programas bem complicados é possível utilizar esse software para avaliar a dança das abelhas de uma forma mais fácil e prática Rodrigo então complicado esse negócio eu nem sabia que tinha programa para monitorar dança de abelha é um negócio bem específico e varia de espécie para espécie também na verdade essa dança aí que eu sei ocorre em ápice na abelha com ferrão bom depende do que você quer avaliar da dança se você quiser determinar bom acho difícil acho difícil porque assim se você quiser determinar bom por variável cinemática o indivíduo quando ele está fazendo a dança ele fica quase parado girando e no caso de se você treinar um modelo para detectar isso pode ser que dê se você treinar um modelo para detectar isso mas eu acho difícil é um negócio bem específico e eu não sabia que tinha programa que detectava dança de abelha legal deve ser complexo deve ser bem complexo eu acredito que para detectar dança de abelha teria que usar redes recorrentes porque além de você ter entrar com a imagem você entra com a sequência no tempo então as redes redes neurais recorrentes elas são muito utilizadas por exemplo reconhecimento de texto reconhecimento de fala porque tem uma sequência lógica numa fala num texto então ela consegue detectar essa sequência lógica então por exemplo uma dança dessa ela tem uma sequência lógica primeiro ela gira para a esquerda depois ela faz isso depois ela aponta a direção do sol então tem essa sequência lógica talvez com redes recorrentes mas não tem redes recorrentes só até a convolucional obrigada rodrigo eu não falei do douglas douglas que tinha feito a pergunta eu não citei ele próxima pergunta próxima pergunta para o professor lucas do carlos neves como utilizar o lyder para mensurar biomassa é o é possível né então eu imagino que ele está perguntando de biomassa vegetal né de floresta então de novo eu não sou especialista nisso mas vou fazer uma propaganda aqui de um artigo do Danilo Almeida o pulgar ele formou inclusive formou aqui na FD também na floresta eles estavam eu estava trabalhando com isso para ver se a gente conseguia usar essa variável para tentar associar com alguma métrica de fauna né então eles descobriram lá por exemplo algumas formas de fazer de estimar biomassa né então usando a altura do docel que é uma métrica que já sai né do do lyder mesmo e o que eles chamaram lá de um produto cumulativo que é entre essas variáveis a altura do docel e a densidade da vegetação né então combinando essas duas variáveis elas foram boas preditoras né da biomassa acima do solo né aquela above ground biomassa que é o que o pessoal usa mais comumente tá assim que é mais fácil de medir com o lyder então seria por aí né uma estimativa quando quando vai se medir ou estimar a biomassa em campo é necessário estimar a altura da árvore e o diâmetro na altura do peito né para aplicar naquelas equações alamétricas então assim é dá para imaginar que é um trabalho custoso né quem já fez sabe então é pegar essas variáveis em campo então com essa correlação alta de algumas métricas do lyder e a biomassa acima do solo é possível essa é uma forma né então o Alisson é o Alisson não quem fez a pergunta desculpa eu esqueci o nome é então se tiver interesse interesse procurar por esse trabalho foi publicado recente acho que ano passado do Danilo mas é possível é isso joia obrigada Lucas agora pergunta para o Rodrigo a Tainá da Silva Raimundo diz Rodrigo parabéns pela apresentação você acha que a taxonomia tradicional poderá cair em desuso com a implementação cada vez mais dessas inteligências artificiais para a identificação é então eu acho que não porque o papel do taxonomista não é só identificar o que já está identificado você tem novas espécies e tal então assim um modelo desse ele vai identificar se você treinar ele você vai estar treinando para as espécies já identificadas é um modelo nesse caso aí é um o que a gente conversou hoje é o aprendizado supervisionado você fala para ele isso aqui é isso então você tem que aprender que isso é isso se você for fazer ele identificar a espécie você já tem que saber qual é a espécie para depois uma vez ele treinado você pega uma determinada imagem e ele vai te falar qual que é a espécie você tem aprendizado não supervisionado por exemplo análise de cluster então você pode mostrar várias variáveis de várias espécies você não sabe qual que é e se tem mais de uma espécie ali e ele pode separar isso em clusters diferentes e aí você falar não isso é uma espécie isso é outra espécie mas eu acho que vai ter essa ligação eu acho que vai ter essa ligação de a parte de aumentar mais a robustez de análise de dados incorporar inteligência artificial na taxonomia então acho que ela vai ser uma ferramenta para o taxonomista eu não necessariamente ele não vai existir mais acho que vai ser uma ferramenta como vai ter como vai ser uma ferramenta em muitas áreas e já está sendo então eu acho que seria uma ferramenta para o taxonomista mesmo posso comentar? claro não acho que interessante a pergunta porque vale para o LIDAR na minha opinião e para outras tecnologias então assim são ferramentas acho que tem às vezes a gente fica confuso uma super valorização desse tipo de ferramenta barcode LIDAR assim são ferramentas que vem incrementar mas o trabalho no campo do profissional formado é sempre essencial inclusive a questão de validar esses dados então a gente vai lá não adianta você pegar dados de satélite lá do GEDAI que eu falei e já querer fazer associações com os animais sem conhecer a biologia sem conhecer os dados de campo então super importante com isso que o Rodrigo falou e eu concordo isso se aplica na minha opinião na minha visão para o LIDAR e vários outros tipos de tecnologia só esse comentário que eu queria falar queria fazer também mais um complemento que eu lembrei que agora porque assim igual a taxonomia por morfologia a gente tem uma ferramenta molecular dentro da taxonomia então assim tem até o pessoal que fala às vezes não bate resultado molecular com a morfológica às vezes tem um conflito ou outro mas é uma ferramenta é uma ferramenta que você pode fazer a taxonomia usando o molecular morfologia e eu acho que aplicar a inteligência artificial tanto nos dados moleculares linkar com morfologia e tal então é uma ferramenta que pode ser aplicada na taxonomia só complementando que eu lembrei de molecular tem a taxonomia mais clássica e a molecular não, claro então obrigada gente próxima pergunta para o Lucas vamos para a nossa última pergunta da Natália para o Lucas Lucas pensando no processo burocrático como conseguiu realizar as tais queimadas experimentais foi em alguma RPPN obrigado Natália pela pergunta Natália também foi minha aluna lá na ecologia de campo na graduação é é uma parceria do IPAM na verdade eu mesmo não estava envolvido eu entrei no doutorado em 2012 as queimadas terminaram em 2010 aí o resultado de formiga que eu mostrei foi no doutorado e das antas já foi no pós-doutorado que eu estava vinculado lá no IPAM na época mas então foi uma parceria que o IPAM que eu falei inclusive estava nos meus agradecimentos lá ao Lobo que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia é uma ONG super respeitada de ciência que tiver interesse só procurar na internet que tem essa parceria com uma fazenda não é uma RPPN é uma fazenda não tive a oportunidade de mostrar o mapa que não era objetivo mas é uma fazenda de aproximadamente 80 mil hectares que eles têm plantação de soja principalmente tem um pouco de algodão se não me engano começando agora antes era gado mas enfim e tem várias áreas de floresta preservada então através dessa parceria para impulsionar desenvolvimento de pesquisa tudo com autorização claro dos órgãos competentes do estado federal no caso lá era Mato Grosso e com essa parceria é interessante que o IPAM conseguiu até hoje consegue manter uma equipe de técnicos lá trabalhando cinco dias por semana então eles ficam na fazenda coletando os dados moram perto enfim tem um esquema lá e o pessoal trabalha duro e muito bem a Elia conhece que ela fez o mestrado dela lá e coletando esse tipo de dados esse tipo de dado que é muito valioso para o tipo de pesquisa que a gente faz de longo prazo e aí só para finalizar então a resposta que inclusive que foi um orgulho para a gente esse local virou um sítio PELD que inclusive está nos agradecimentos ali do slide que eu pus que é o projeto ecológico de longa duração financiado pelo CNPq então a gente conseguiu transformar o que se chama sítio PELD Tang e quem tiver interesse dá uma procurada na internet também então a gente continuou essas pesquisas agora também via parceria do CNPq então reforçando a importância desse tipo de financiamento de longo prazo das agências que a gente tem governamentais então sem esse tipo de pesquisa alguns dados a longo prazo são impossíveis de se obter então foi isso mais ou menos um pouquinho resumidamente a história lá do experimento Obrigada Lucas pessoal a gente devido ao tempo não vai dar para responder mais perguntas mas eu acredito que o professor Lucas e o Rodrigo eles estão abertos a receber as perguntas de vocês quem quiser entrar em contato fica à vontade o pessoal que mandou perguntas no chat do evento bom nesse momento agradecemos ao doutorando Rodrigo e ao professor Lucas pela gentileza e brilhante participação chegamos ao final dessa mesa redonda informamos que essa mesa redonda estará disponível na internet no nosso canal do Insecton não esqueçam de assinar a lista de presença que se encontra na descrição no link na descrição desse vídeo o simpósio de integração acadêmica o programa de pós-graduação em entomologia e a Universidade Federal de Viçosa tiveram a honra de contar com a sua presença essa noite muito obrigado nosso ciclo de mesas redondas terá continuidade de amanhã às 18h30 no horário de Brasília com o tema controle biológico a tecnologia como aliada você é muito bem-vindo lembrando que haverá emissão de certificado e pedimos que aguarde a confecção do mesmo você será notificado por e-mail quando o certificado estiver pronto muito obrigado uma boa noite a todos e se cuidem boa noite